Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Alex Coelho, estou acompanhado como sempre da senhorita Laura. Olá, isso como sempre ficou parecendo, ah não tem opção, vamos fazer o que, vamos ter que gravar. Chata pra caramba. É, hoje a gente vai falar dos três primeiros episódios da nova temporada de The Boys, que eu já vou deixando claro que eu odiei, então quem é fanboy da série, não lê os quadrinhos e tá achando legal, ou lê os quadrinhos e por alguma razão muito estranha tá achando legal, só lamento, a gente vai discordar violentamente aqui. Olha, não é que a gente vai falar mal gratuitamente, a gente vai dar motivo pra tudo que a gente achou até agora de ruim nesses três primeiros episódios. E a sensação que eu tive, a gente assistiu ontem, no Atacada Só, é que eles cagaram pra muita coisa da primeira temporada e mudaram muita coisa também. Os personagens, pelo menos o Ryug, tá insuportável de mimizento, ele sempre foi visto como uma bússola moral nos quadrinhos, né? Ele era a bússola moral do grupo e do Butcher, principalmente. Que eu me recuso, terminantemente, a chamar de bruto. Putz, que tradução foi essa? E ele deixou de ser uma bússola moral pra ser um personagem chato no meio do squad. Um personagem que destoa completamente do squad. E ele tá sempre com a mesma cara de bunda. Pode estar acontecendo que for a cara de bunda dele a mesma, parece que o ator não sabe fazer outra cara. É a cara de... Adolescente chato, nerd, véio, pai, que mataram minha infância. Putz, grila, que troço irritante, cara. O momento mais feliz pra mim da série, vai ter spoiler, foi na hora que o Butcher deu um soco na cara dele. Eu falei, aleluia, demorou. Por que ninguém fez isso antes? E, assim, começou com o flashback da primeira temporada. Esse vídeo vai ter spoiler, tá? É só pra quem já assistiu os três primeiros episódios. E pra quem assistiu a primeira temporada. Começa com o flashback da primeira temporada. E esse flashback já foi bem estranho. Eu gostei da primeira temporada, tá? Eu achei muito diferente das HQs. Eu fiquei, poxa... Ok, mudaram o destino da esposa do Butcher. Agora ela tem um filho com o Homelander. E vamos ver pra onde isso vai dar. E o relacionamento do Hugh com a Anne também foi diferente. Por algum motivo, eles optaram por deixar eles como casalzinho mesmo. Mesmo ela sendo uma super. Que nas HQs tem um ponto de quebra do relacionamento deles. Que quando ele descobre que ela é Starlight, eles terminam. Ele fica puto por ela ser uma super. Que aparentemente eles tentaram forçar esse ponto de quebra agora, nessa segunda temporada. Quando o Homelander tenta obrigar ela a matar ele. Então, sei lá. Tá zoado. E aí começou o flashback da primeira temporada e tal. Eu até comentei com a Alexa. Eu falei, nossa... Esse flashback... Porque assim, visualmente a série lembra muito as HQs. Tirando o ator que faz o Hugh, eles fizeram uma referência foda na primeira temporada. Que eles pegaram o Simon Pegg pra fazer o pai do Hugh. Que tiraram do cu também esse personagem. O Hugh, ele é baseado no Simon Pegg visualmente. E aí na série eles mudaram. Colocaram o Simon Pegg como pai dele. Não entendi porquê. Também não entendi porquê. Eu acho que por causa da idade. Que o Simon Pegg já tá velho. E colocaram esse ator que eu esqueci o nome pra fazer. O Hugh, ok? Até aí, ok. Na primeira temporada ele tava até um personagem bem parecido com o que era nas HQs. Aquele personagem que tem medo de tudo. Que tá lidando com... Com o Supers. E com a questão da morte. De matar de um jeito totalmente novo pra ele e tal. Tava até aí, ok. Eu falei, pô... Segunda temporada... Vai começar o quê? O Butcher vindo putaço descobrindo que ele tem... Que a esposa dele e... Tá viva e tal. Eles vão se juntar e vão atrás da mulher ou do Homelander. Foi o que eu pensei de cara. Eu falei, pô... A temporada vai começar daí. Porque ela terminou daí. Então você espera que vá continuar de onde terminou. E não foi nada disso. O primeiro episódio foi uma enrolação gigante do Butcher sumido. Sem explicação ele vai aparecer no final do episódio. Pra explicar onde é que ele tava no início do segundo episódio. Tipo... E uma explicação ruim ainda. Porque é bem ruim. Porque ele... Na briga com o Homelander, né? Eles acabam voando... Pro meio de uma... De um quintal. Que é o quintal da casa da Becca e do filho do Homelander. E aí... É... Aquilo ali aparentemente é uma cidade isolada. Da avó. Da empresa. Pra... É... Suportar e esconder a Rebecca e o filho do Homelander do resto do mundo. É como se eles fossem ali... Não exatamente prisioneiros. Eles são prisioneiros, mas eles estão ali escondidos. Entendeu? E... Beleza. O Butcher saiu de lá. Descobriu aonde era a cidade que ele tinha ido parar. E ficou por isso mesmo. Ele não procurou o Homelander. Não procurou mais. Entraram numa surtação de ter um irmão da fêmea. Que é um superterrorista que foi pago pra entrar nos Estados Unidos. Que tem poderes telecinéticos que não funcionam se ele não mexer as mãos. Não entendia a lógica disso. Mas enfim. Eu até falei com o Alex. Lembra bastante a questão dos poderes da feiticeira Escarlate. Que ela depende das mãos pra manipular e tal. Mas... Porra, ficou muito cagado. Mudaram totalmente o Stormfront. Que era um... Um herói nazista. Colocaram uma personagem feminina. Ligeiramente psicopata. Mas bem menos do que o Stormfront era. E só foram mostrar a psicopatia dela no final do terceiro episódio também. Pois é. Antes disso ela era só uma personagem blogueirinha e feminista. Metida feminista. E os episódios estão com uma cadência tão lenta, tão lenta, que você teve praticamente um episódio inteiro dedicado pro The Deep, pro Profundo, né? Que é o Homem Peixe. Que não chegou a lugar nenhum. Que não chegou a lugar nenhum. Só foi... Acho que foi só... Sei lá. Apareceu um esquete ruim do Frango Robô, do Saturn in Nightlife. É. E teve uma pegada de comédia aí no arco dele e tal. Que foi totalmente deslocado e sem graça. Pelo menos eu achei. A Anne, que é a identidade civil da Starlight, também tá totalmente descaracterizada. Pelo menos eu achei. Porque ela, conforme vai passando o tempo dela dentro dos set, nas HQs, ela passa por... Ela tá encantada de ter entrado. A cena do assédio que ela sofre foi totalmente mudada na primeira temporada, mas até aí não interfere tanto na história. E aí agora eles resgatam essa coisa do assédio com o The Deep tentando voltar pros set. E ela tá com... Assim... Como é que eu vou explicar? Teve um arco dela com o E-Train, né? Que o E-Train do nada pegou uma implicância com ela por causa do final da primeira temporada. Onde que o cara quase morreu vendo ela com o Hyuk e o Hyuk sendo procurado? Onde que ele não ia contar pro restante da equipe? Ficou extremamente estranho. Não fez sentido. E agora tá a coisa do E-Train cardíaco. Por causa do excesso do uso da droga lá que dá os poderes a eles e tal. Do composto V. Do composto V. Eita, outra coisa. O ponto, a Laura, foi a questão do composto V. Fizeram um auê sobre a revelação do composto V que ia destruir a VALG, ia ter um monte de coisa e não sei o que. Ela liberou as informações sobre o composto V. O negócio caiu na mídia. Durou exatamente 5 segundos a cena. Depois simplesmente foi ignorado. E o chefão que agora é o Los Polos Hermanos, quem assistiu o Breaking Bad sabe do que eu tô falando. Falar é simplesmente isso. Nós não sabemos nada sobre o composto V, mas vamos investigar. E acabou. Não, e detalhe. Morreu o assunto. Quando teve a... Ela... A Anne se juntou com o Hugh pra conseguir composto V com outro homem, que é o tal do homem lagartixa. Que esse é o apelido dele, que era amigo dela. Que ele pode regenerar partes do corpo. E ele recebe dinheiro das pessoas pras pessoas mutilarem ele. Ele é tipo um garoto de programa sadomasoquista nível hard. Só que ele não sente nada. Eu achei isso muito legal. Eu achei assim, pô, podiam dar mais destaque pra esse cara. Não, ele é só um coadjuvante inútil que provavelmente nem vai aparecer mais. E aí ele consegue o composto V, ela chantageia ele com essa questão dele tá se mutilando pra receber dinheiro e tal. E ele dá o composto V pra ela, ele consegue roubar e ela joga na imprensa. Com todas as informações e tudo, não sei o que e tal. E aí beleza. Só que tem uma falha gigante. Se ela não sabia que ela tinha sido criada como heroína. Que ela tinha sido manipulada na infância recebendo o composto V, que já é diferente das HQs. Nas HQs você até tinha como conseguir os poderes usando o composto V, se você fosse um humano. Mas normalmente as pessoas, inclusive o Mother's Milk, o leitinho da mamãe, ele nasceu com os poderes. Ele nasceu com os poderes. Isso não rola na série. Ele é um humano normal e o apelido não faz sentido. Pois é, ele nasceu com os poderes, o irmão dele explodiu literalmente na infância por conta dos poderes, das mutações. Que a mãe dele trabalhava num galpão, que era um galpão antigo da Vought. E a fêmea, ela conseguiu os poderes, a mãe dela trabalhava na empresa, era uma workaholic doida. Deixou ela sozinha na sala e ela foi andando pelo laboratório e caiu num tonel de produto de composto V e pegou os poderes dali e matou todo mundo que estava lá. Então, não é só essa questão de criar os super-heróis desde a infância. Mas, se a Annie entregou isso e a imprensa divulgou essa informação e ela não sabia, de onde a imprensa tirou essa informação? Pois é, ficou meio zoado. Porque tem as conversas dela com o Hug, mas ficaram meio, sei lá, ficou tudo muito vago. Eles não mostram exatamente o que eles discutiram, até que ponto a informação saiu. Então, ficou tudo muito estranho. Parece que está um monte de ponta solta que não foi explicado. Coisa que aconteceu off-camera e ninguém sabe que horas aconteceu. Está bem esquisito. Fora que tem outros pontos, tipo, além dessas mudanças gigantes em relação ao HQ da série. Gente, está tendo festa da padroeira da cidade aqui e estão soltando fogos direto. Então, não se incomodem com os fogos, igual o nosso cachorro está incomodado aqui, encolhido com medo. O que acontece é que, de repente, eles mudaram um monte de coisa sem propósito. Não tem uma motivação. Não é uma coisa que, ah, vamos tentar ser diferente dos quadrinhos para surpreender o pessoal. Não, está diferente dos quadrinhos e só está confuso. Só está terrivelmente confuso, sem sentido. Está confuso e está muito aquela coisa de o caos da semana. Tipo, eles jogam as informações, o que está acontecendo. Aquilo dali não tem peso real nenhum. Tipo, tem um arco do Homelander ficando na casa do filho para tentar despertar os poderes dele. E aí, quando teve o escândalo... Ah, só porque a gente está gravando. E aí, quando teve o escândalo do vazamento da questão do composto V, eu pensei, porra, o Homelander, o que provavelmente ele vai fazer? Ele vai pegar o filho dele e vai colocar como garoto propaganda. Não, aqui, ó, eles nascem com poder. Está vendo? Eu achei que ele fosse fazer isso, porque ele estava numa forçação de barra tão grande para o filho despertar os poderes. Eu pensei, porra, ele vai voltar para a volta, vai ver a merda toda caindo. E o Homelander gosta de dinheiro, de popularidade. Né? Falei, porra, ele vai pegar o filho e vai usar o moleque como... como propaganda da empresa agora. Foi isso que eu pensei. Não. Morreu por ali mesmo. Eles caçaram o suposto irmão da fêmea, que não existe nas HQs. É isso que eu ia falar. A gente está falando suposto irmão porque ele não existe nas HQs. A origem da fêmea, da personagem asiática, Kimiko, é completamente diferente do que eles mostram na série. Que é o que eu falei. A mãe dela trabalha na volta e ela cai num tonel de produto e sofre a mutação. Desperta os poderes. Então, tipo, eles criaram todo um alô diferente pra ela. Caramba! Gente, está difícil hoje, hein? Parece que o pessoal resolveu atrapalhar a gravação. Legal. Vai sair com um barulho de fogos no fundo de qualquer jeito. Sinto muito, gente. Tipo, criaram todo um pano de fundo diferente pra ela. Não sei pra quê. Criaram esse negócio do exército luminoso. Está quase uma versão de baixo orçamento do tentáculo. Tipo, está uma parada muito estranha. Não estou entendendo exatamente o que eles estão querendo fazer com isso. Seth Rogen, né? Não, eu fiquei mais surpresa. A gente falou, porra, Seth Rogen errou a mão até pra ele, né, cara? Nessa temporada está tão sem sentido. Os episódios estão tão arrastados. Na primeira temporada não estava assim. E aí a gente vai terminar de ver o episódio. Dois dos três primeiros episódios foram escritos pelo Eric Kripke, do Sobrenatural. Aí eu, porra, que downgrade mental foi esse que ele sofreu? Esse downgrade criativo. Que pelo menos até a quinta temporada, que foi até onde ele escreveu o Sobrenatural, ele saiu bem. Teve uns deslizes? Teve. Mas ele saiu bem. Mas, cara, esses três primeiros episódios foram bem decepcionantes pra gente. Tem uma galera na internet falando, ah, que tá foda, que não sei o quê. Aí eu não sei até que ponto é fanboysismo. Se é questão de não conhecerem a história original das HQs ou se é se contentar com qualquer coisa. Porque parece que os episódios foram escritos numa planilha do Excel. Tipo, não faz sentido nenhum. É só a encheção de linguiça. Tipo, eles não responderam nada do que ficou pendente na primeira temporada. Esses focos tão foda. Não responderam nada do que ficou pendente na primeira temporada, em três episódios. E não acrescentaram nada pra essa segunda. E detalhe que são oito episódios no total. A gente tá quase na metade da temporada e não tem resolução pra nada. Praticamente nada aconteceu. A gente não sabe qual o propósito da coisa do Homelands com o filho dele. A gente não entendeu a motivação deles manterem a Becca viva, já que ela morre nos quadrinhos. Essa coisa dessa cidade fake que eles criaram pra criar um moleque escondido lá. A gente não sabe até que ponto... Se tem outras crianças com poderes no local, se não tem. Porque aparentemente ele não interage com outras crianças. No lore original da série, dificilmente você tinha heróis... Nascidos. Por quê? Teve a questão do berçário também, que eu vou abordar aí depois que eu terminar de falar disso. Por quê? O que acontece? Os supers, né? Eles tinham uma vida muito depravada e tal. Então rolava abuso sexual de mulheres que eles queriam e que as mulheres negavam. Tanto que essa é a história da Becca na HQ. O Homelander, ele quer porque quer ficar com ela. Ela diz que não, que ela é casada com o Butcher. Ele vai numa festa, violenta ela, ela engravida. O pessoal da Vought pega ela. E a gestação dela acontece muito rápido e muito loucamente. E ela literalmente explode por causa da gestação. Como se fosse um alien saindo dela. E aí ela morre. Então assim, são poucos os que realmente nasceram heróis. Né? Geralmente eles pegam os poderes indiretamente. Mas assim, de nascimento mesmo. Até onde eu lembro é o Mother's Milk, mas uns três. Sim. O resto é tudo. E... E geralmente a mãe morre. E geralmente a mãe morre no processo. E tem a questão do berçário que era com... Que aparece na primeira temporada que eram os bebês com poderes. E tal, que foi mostrado que eram uma série de crianças sendo alimentadas com... Recebendo composto V na veia. Que não é explicado como aquele berçário funcionava. Qual o tamanho dele. Se existiam outras filiais. Eles simplesmente esquecidos. Do nada. Ele não é mais citado. Eles usam o bebê como arma ali durante a briga. Acabou. Acabou a cena. Acabou o berçário. Foda-se o bebê. Foda-se os bebês, tipo... Não fez sentido. Não sei o que eles queriam mostrar ali. Não foi mais utilizado. Pelo menos até o momento. Não sei se em algum momento da segunda temporada eles vão voltar a isso. Provavelmente não. Porque parece que eles estão forçando uma introdução pra terceira temporada. Já que o... Jason Young, que era do Supernatural, vai aparecer como... Soul Boy. E ele é um... Que foi um dos primeiros heróis que foram criados. Foi na Segunda Guerra. E eles estão fazendo várias referências aos heróis antigos, né? Já citaram o nome dele. A... A antiga líder da CIA lá falou sobre uma antiga heroína também e tal. Falando que talvez ela tivesse alguma coisa... Tipo, do nada. Uma frase sem sentido. E ela explodiu. Então, assim... É como se tivesse um mecanismo de controle dentro do pessoal da CIA. Que eles estivessem diretamente ligados à Vought. E quando eles fossem contra a empresa... Simplesmente... Como se tivesse, sei lá... Uma bomba, um... Tipo, uma bomba no cérebro. Igual as bombas do... Do esquadrão suicida. Explode a cabeça. É... Tipo... Cara, tá muito confuso. Parece que eles tentaram jogar um monte de coisa que não fez a história andar. Tem um monte de cena sem sentido. Cena de ação sem sentido. A cena deles sendo perseguidos pelo... Pelo Dedip no barco. Depois, entrando dentro de uma baleia. Pareceu que foi só pra ser engraçadinho. Não pareceu uma perseguição real. Não pareceu uma perseguição real. E outra. Os caras estão enfrentando criaturas superpoderosas. Eles estavam com uma metralhadora com um pente de bala. Mesmo que eles não... Nas HQs, eles tomam o composto V pra poder tancar na porrada com o pessoal de igual pra igual. Já que isso não funcionou na série. E aparentemente eles não vão abordar isso. Não vai ter isso sendo utilizado na série. Já que aparentemente a pessoa usa o composto V uma vez e já é alterado permanentemente. Como é o caso da... Da fêmea. Já que ela disse que ia injetar o composto V na coluna dela. Ela ganhou os poderes. E tal. Eu acho que eles não vão usar esse conceito deles utilizarem o composto V pra encarar os supers de igual pra igual. Faria muito mais sentido. Faria todo sentido e manteriam a história original, né? Mas... Eles terem feito isso. De novo. Sabe? Porque... E detalhe. Em nenhum momento eles cogitam usar o negócio. Eles conseguem a amostra. Ao invés de pensar. Então eles invadem o local onde a fêmea tava na primeira temporada. Em nenhum momento eles pensam em pegar aquilo. E usar não. Se dá superpoder pra eles, vai dar pra gente também. A gente vai conseguir tancar na porrada com eles e pronto. Era tão simples. Tipo, não faz sentido. Que é o que acontece nas HQs. Que é simples. Tipo, o óbvio das HQs, que é o plot da história principal, simplesmente foi esquecido. Jogado pro lado. E não tem nenhuma justificativa boa. Ah, não sei o que. Talvez eles não sobrevivam à utilização do composto V. Que eles dão a entender isso. Mas o raio do francês é praticamente um geneticista. Era só ele fazer testes genéticos com o composto V e o sangue deles, cara. Mas aí que tá. O francês é CDF, né? Nas HQs. Ali ele é só um traficante de arma. Pois é. Eu esqueço. O French, ele foi totalmente mudado. Eu fico confundindo o personagem com o personagem das HQs. Constantemente. Isso é um problema. A gente fica confundindo. Porque você tá assistindo. Às vezes tem alguma cena que é minimamente parecida. E você fica. Ah, vai acontecer isso. Não, não vai acontecer isso. O que porra eles tão fazendo. Mas aí voltando. Tipo. Se eles vão enfrentar criaturas super poderosas. E eles não tem poderes. Já que tiraram isso da relação da HQ. Como é que o cara me vai com uma metralhadora com um pente de bala? Se eles tinham acesso aos armamentos. Já que o próprio francês é um traficante de arma na série. Caraca. Leva um rocket. Bazuca. Qualquer coisa. Lança foguete. De 1.50. Na HQ. Eles começam com armas normais. Como foi na primeira temporada. Como o Hyuk explodiu o cara e tal. E depois de um tempo. Quando eles vão invadir um local. Onde tinha os heróis de segundo escalão. Eles tomam. Todos eles. Os que não tem poderes. Tomam composto. E o Hyuk mata. Um dos heróis principais do segundo escalão. E dá uma cena muito foda. Porque ele fica apavorado. Ele não entende. A própria força com o composto V e tal. Ele mata os caras. E todo o esquadrão de heróis vai pra cima dele. Isso daria uma cena tão foda. Na série. Sabe. Sei lá. Chegar e invadir o... O segundo escalão lá. Que é a galera da igreja. Né. Os heróis da igreja. Os heróis cristãos lá e tal. Pô. Seria foda. Ia dar um... Um start legal. Mas não. Simplesmente se foi ignorado. Eu não sei, cara. Se é aquela necessidade do... De dizer que... Ah, não. Estamos fazendo algo diferente dos quadrinhos. E não sei o que e tal. Que tem muito dessa bobagem em adaptação. Ou se é só falta de ideia. Tipo. Vamos tentar fazer diferentes quadrinhos. Mas a gente não sabe o que fazer. Então estão fazendo qualquer coisa. Eu achei esses três primeiros episódios. Além de arrastados. Sem propósito. Nenhum deles fez a história andar. Não andou pra lugar nenhum. A história não andou pra lugar nenhum. Ficaram empacados na mesma coisa. A primeira temporada. Da questão da... Da mulher do... Do Butcher tá viva. E só. O... O personagem do Hulk ficou imbecil. Irritante. E eu tô torcendo pra que ele morra. Só que eu sei que ele não vai morrer. Porque infelizmente... Ele é um dos principais nas HQs. E vamos manter ele. O personagem deu um... Parece que deu um downgrade. Mental e de atuação. Que participou da escola. Kristen Stewart de atuação. E só faz a mesma cara de nojo pra tudo. Cara. A cena dele tentando chorar ouvindo música. Foi uma meia hora dele fungando. Sem uma lágrima cair. Tipo. E não teve propósito. Outra coisa. A cena dramática da Femi com o irmão dela. Também não fez sentido nenhum. Foi um chororô dos dois. Se abraçando. Daqui a pouco eles estavam tampando na porrada. E o cara não tava se contendo. Por ser irmã dele. Ele arremessou ela num prédio. Então não vem dizer que foi um arco dramático dele. Tá revoltado com o que aconteceu. Não. Ele só foi pau no cu. Não. E outra. Eles tinham interesses diferentes. Ele queria... Sei lá. Se juntar com o pessoal do tal do exército... Exército luminoso. Luminoso isso. Pra combater. Os Estados Unidos estavam criando... Super vilões ou terroristas e tal. E aí do nada... Eles vão entregar o pessoal pra CIA. Que o Butcher tem um contato na CIA. Que falou que se eles entregassem ele... Eles iam limpar a ficha deles e tal. Não sei o que. Eles poderiam prosseguir com... Com os planos lá do Butcher ir encontrar a mulher e tal. E do Mother's Milk reencontrar a família. Aquela coisa toda. O que que você espera? Que a fêmea vá ser contra isso. Não é porque, porra, é irmão dela. E não. Ela simplesmente... Luta lá com ele. Tenta convencer ele com meia dúzia de... De frase. Depois acabou. Ela vai e ajuda a amarrar ele. E eles vão entregar o cara. Sendo que ele vai ser cobaia. Ele mesmo fala isso. Que ele vai ser cobaia do governo. Gente, que amor de irmão é esse? Tipo, a relação deles não faz o menor sentido. Primeiro forçaram o drama dos dois chorando no reencontro. E eles fugindo do Butcher e do resto do pessoal. Pra depois, de repente, eles tamparem na porrada. Depois ela simplesmente tá disposta a entregar ele sem questionar. Tipo... Sei lá, cara. Parece que nenhum personagem tem... Tão com a profundidade de um pires. Não faz sentido. Ela fala, ah, não. Eles me ajudaram, vão ajudar você. Só que... Porra, eles vão entregar o cara pra Cia. Como é que eles vão ajudar? Eles só tão querendo liberar o deles da reta. Sabe? E ela não questiona isso. Não fez sentido. Não fez sentido nenhum. Tipo, a maior parte das coisas que aconteceram nesses três primeiros episódios não fizeram sentido. Ainda faltam cinco episódios pra terminar. Que falaram que vão ser oito episódios essa temporada. A gente não sabe pra onde ela vai andar. Se vai ter algum sentido ainda. Se eles vão tentar amarrar as coisas que aconteceram na primeira e tal. Ou se essa temporada vai ser só um grande filler pra terceira. Já que eles estão fazendo um monte de referência aos heróis do passado que já estão certos pra aparecer na terceira temporada. Então, tipo, eu não sei. Eu tô com a sensação que essa segunda temporada vai ser um grande filler só pra fazer conexão com a terceira sem sentido nenhum. O negócio é que tá um filler cagado. Porque se você comparar com Deuses Americanos que a segunda temporada também foi só filler. É um filler bem feito. Pois é, né? Mas é aquilo, né? Roteiristas e roteiristas, né? Fazer o quê? Não dá pra questionar isso. Pra você ver a série, tá? Eu gostei da primeira temporada. Achei legal apesar das diferenças da HQ. A segunda até agora tá muito estranha. Eu não consegui entender o que que estão fazendo. Nada fez sentido real. Parece que tá tudo muito jogado. Dá pra você gostar da série e assistir com a cabeça desligada? Dá. Pra gente que lê as HQs, não dá. Não dá. É bem incômodo. Eu tento veementemente fazer isso. Tipo, de quando eu vejo alguma coisa que é adaptação, tentar ignorar a obra original. Porque eu sei que não vai ficar igual. Mas tem umas paradas que não dá. Tipo, o Preacher, que foi horrível, que também tem o dedo do Seth Rogen no meio. Não tem nada a ver com a... Eu dropei Preacher no terceiro episódio. Eu ainda tentei ir mais longe, mas não durou muito tempo. Eu dropei no terceiro episódio. Falei, não dá. Não dá. Não dá. Desisti logo. Não dropei no primeiro ainda, porque eu me esforcei. Então, tipo... Depois, quando começou, que eu comecei a ver trocentas coisas diferentes, já me desanimou. Mas ela, como série, tava funcionando. Eu consegui me divertir. Tipo, a parte de humor negro que tinha na série era interessante. As partes dos dramas que tinham também, estavam interessantes. Então, beleza. Mas essa segunda temporada parece que pegou tudo que tinha minimamente de bom na primeira e jogou pelo ralo. Além de não ser nada fiel às HQs, ainda menos do que foi a primeira. Então, sei não. Eu devo terminar de ver essa segunda, mas dependendo de como ela terminar, com certeza eu não vou ver a terceira. Não vou nem me dar o trabalho. Dá pra vocês assistirem com a cabeça desligada, sem tentar exigir muito? Dá. Mas, assim, se você tá esperando alguma coisa que faça um mínimo de sentido, não assiste. Com a trama minimamente amarrada, sem bilhões de furos que não se explicam, não adianta. Você vai ficar meio pé da vida. Eu acho que esses furos ou vão ser ignorados ou vão ser corrigidos de um jeito muito meia boca lá pra frente. Eu tô achando mais provável eles serem ignorados porque as pontas soltas ficaram na primeira e não foram nem tocadas nesses três primeiros episódios. O que era pra ter sido mexido, que foi a questão do composto V, foi tratado como nada. Como um detalhe só. Eu achei que se ia dar um puta arco, ia ser todo um questionamento dentro da série e tal. Achei que se ia desenvolver e foi só meh. Tipo, apareceu, teve um escândalo, as ações da Vals caindo, não sei o que, o fim do mundo, a empresa vai falir e cinco segundos depois eles estão pagando de salvadores do mundo de novo. Dizendo que vão investigar o vazamento disso e que eles não sabiam de nada e acabou. Pronto. Pois é. Não tá andando até agora. Vamos assistir até o final, conforme forem lançando os episódios. E depois, quando terminar, a gente vai voltar aqui com o vídeo pra vocês, mas eu não tô levando muita fé, não. Eu acho que conforme terminar essa segunda temporada, eu não vou conseguir assistir a terceira. De verdade. Eu não tô botando fé nenhuma, sinceramente. Eu espero que melhore. Até espero, porque eu achei a série legal. A primeira temporada, pelo menos, foi divertida. Não tem nada a ver com os quadrinhos, mas foi divertida. Agora essa segunda só tá irritante pra mim, que é tipo, tá um humor forçado que não tem graça. Humor descolocado, totalmente fora de local. Tá deslocado legal a questão das piadinhas. Os personagens que eram minimamente interessantes estão irritantes pra caramba. Tudo bem que o Hugh sempre foi um personagem meio bunda, né? Foi meio bunda, mas eles conseguiram elevar ele num nível bunda, assim, nível... Sei lá. Eu ia procurar um personagem pra lembrar aqui. O moleque chato do Evangelion, que deu branco do nome agora, o Shinji. Shinji. Foi elevado ao nível Shinji de chatice agora. Ele só tá puto e chateado e quer atenção e ponto. Parece só um moleque mimado escroto. Com 40 anos na cara. Isso é que é pior. Um moleque mimado escroto com 40 anos na cara. Sei lá. Então, tipo, não faz sentido. Ficou uma parada muito escrota. Eu espero que eles resolvam isso, sei lá. Que ele tome jeito, não sei o quê. Volte a ser minimamente próximo do personagem das HQs e deixe de ser menos pulsão do que ele tá agora, mas não sei. Acho que é isso, né? Desses três episódios é o que a gente tinha pra falar. Quem curtiu esses três episódios, tá falando que a série é genial, que não sei o quê... Bom que você gostou, mas... Bom que você gostou, mas... Pra gente não funcionou até agora. Pra gente não funcionou nem um pouco. Vamos esperar os outros episódios. Ver o que dá. Ver até o final da temporada pra ver o que vai rolar. Que a Amazon inventou de fazer episódios semanais agora. Eu não sei se eles vão liberar mais de um episódio. Vai ser só um episódio por semana agora. Eles liberaram três de uma vez. E os outros ficaram pra ser liberados depois. A gente acredita que isso tem relação com a pandemia, pelo tempo que vai levar pra eles poderem gravar a terceira. Já que vai ser gravação em ritmo de guerrilha, né? Não vai poder estar o elenco inteiro e a equipe toda. Então... A gente não sabe como é que isso vai funcionar. Então acredito que seja pra estender a temporada. Já que foram poucos episódios, de qualquer forma. E o pior é que não dá nem pra pensar que foi a pandemia que mudou o roteiro. Porque as gravações já estavam rolando, né? Pois é. Não. Só tá ruim mesmo. Só tá esquisito. Vamos esperar pra ver no que vai dar. Você que gostou. Parabéns pra você. Que bom que você se divertiu. Espero que você continue se divertindo. A gente queria ter se divertido como você se divertiu. Exato. Mas vamos esperar até o final da temporada pra gente dar o nosso veredito final sobre a série. Se a gente vai continuar acompanhando ou não. Mas é isso. Valeu a você que acompanhou. Dá um joinha. Deixa a sua opinião sobre o que você achou dos episódios até agora. Se você leu as HQs. Tipo, o que você achou de mais incômodo em relação à diferença da série pra HQ. E vamos continuar conversando aí nos comentários. É isso. Um beijo. Até a próxima. E tchau. Tchau.